Pois caça, pois caça, pois caça, pois caça, pois caça, eita o caça, que ela skin como? Eu posso imaginar que você está esperando um taxi, por favor, eu só peguei o meu camara e o meu camara, o meu camara e o meu camara, eu só peguei o meu camara, eu só peguei o meu camara, eu peguei o meu camara e os braço. Eu peguei o meu camara, eu peguei o meu camara. Mano, minha pacote, eu odeio o seu malha... Mas em um acordeiro, é meu o Ok,PEA ANOTHER, V economizar em perseguição? Não! É que você está atacando aquele negócio de quem asrades? Por favor, você deixa sua malha e해요�er em casa antes da Disney? É para o outro. Esse é o outro. É que é o outro. O outro. Vai para a gente. Vem aqui. Vai para a gente. Como é isso? Tô, tô, tô. Tô, tôm. Bebe, bebe. É que é o outro. Drã? O outro. O outro. O outro. O outro. O outro. A gente vai dar uma foto. O outro. O outro. Como você tem que tomar uma pessoa que me pode tomar de alguém como eu? Não, não, não vai ser um carro. Vamos lá. 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 Como você? Cali, você pode falar no nome? Vamos lá, vamos lá. 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 Meu Deus, quase sim, assim.